Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o pedido meu da Natura A minha caixa está aqui, ó Eu tive alguns pedidos e algumas coisas eu pedi Pra me vender a pronta entrega Então eu vou abrir aqui com vocês A caixa da Natura Não foi muita coisa não, gente Foi um pedido do mínimo de 40 pontos, se eu não me engano Foi pouca coisa que eu vendi E aí eu completei pra poder atingir os pontos que a gente precisa, né? Então, ó, tem isso aqui Que na verdade a cliente pediu aquele outro... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Esse daqui, gente, ela pediu Ela sempre usa dele É o creme de pentear hidratação e volume da Plante Só que aí não tinha E aí a Natura deu a opção desse daqui, do Lumina Muito bom, gente Deixa eu ver se dá pra ver o cheiro dele Não, ele é fechado Mas é muito cheiroso, gente Muito gostoso esse daqui E esse daqui estava 37 Deixa eu ver o preço dele Ele estava um pouco mais caro do que esse daqui Mas... É... Ele é de 300ml E esse outro é de 300ml também Aqui, ó, tá 37,80 O outro é 31,10 Aí eu fiz o pedido pra ela Aí eu falei pra ela que só tinha essa opção Pra ver se ela gosta, né? Mas é a curvatura 3A a 3C Aí vamos ver se ela vai gostar Aí também vem essas sacolinhas, ó Aí eu pedi pra vender Que estava na promoção Esse daqui, ó Kayak Uber Aí veio dois Estava bem baratinho, gente Esse Luna também, ó Eu pedi pra poder Ficar de estoque aqui pra me vender Esse daqui O cereja e avelã E ele foi pedido Aí compra esse E ganha o refil Esse daqui foi... Quer ver? Estava bem baratinho Se não me engano Estava 46,90 Deixa eu ver, viu? Deixa eu conferir aqui 46,90, gente Ó Esse aqui, ó Compensa, né? Aí Esse Esse sabonete aqui Foi pedido Agora esses Três aqui Eu pedi Pra me deixar de estoque Tá bem baratinho também, ó Pedi três E esse aqui É um lápis Ele também Estava bem baratinho Quer ver? Estava 10 10,20 10,90 Deixa eu ver aqui Pra conferir Passar o preço exato Pra vocês Sempre vem assim Lápis de olho Na promoção Ó 10,90 Esse lápis de olho Então, gente Foi um pedido assim Bem mínimo mesmo Que eu fiz E aí Vem as revistas Vem esse daqui Que é O ciclo 15 Ciclo 15 E é o ciclo 16 Essas duas Vem a revista Da vendedora, né? Então, essas duas aqui São De Vem ser pro próximo ciclo A gente tá Agora a gente entrou Pro ciclo 14 Então, gente Queria mostrar pra vocês Né? Esses meus pedidos Foi 40 pontos mesmo É Eu tinha pouco pedido Mesmo Mas aí Pra mim não ficar Sem passar pedido Aí eu fui e fiz Esses Adicionei esses pedidos Que estavam em conta Estavam na promoção E depois eu posso vender A pronta entrega Então, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no meu canal Se você ainda não é Meio também é gripada Se você ainda não é inscrito Compartilhe esse vídeo E deixe seu like Pra poder me ajudar Tá bom? Então, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau